Fala galera, tudo beleza com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui para ensinar como vocês a pegarem as travas do último vídeo, como fazer tudo aí, tá ligado? Como pegar a trava, como abrir elas, como copiar, como colar, então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá! Tá, como que a gente vai fazer? Deixa eu vir aqui pegar o link dela, que a gente vai ter que abaixar, deixa eu entrar aqui, vou entrar aqui pelo Google. A gente vai ser redirecionado para cá, para o Mediafire, então você coloca aí para baixar, está começando seu download, pronto, já baixamos, está aí, travas Lázaro. Agora a gente vai fazer o seguinte, vocês vão ter que baixar um gerenciador de aplicativos, se no celular não tiver, mas geralmente todos os celulares tem um gerenciador. Então vamos vir aqui, gerenciador de aplicativos, é só esperar que ela vai aparecer aqui, aqui apareceu, travas Lázaro, Zip. Eu acho que eu já tenho a minha aqui, se eu não me engano, é, eu não tenho mais. Deixa eu ver aqui em downloads. Tá, então vamos clicar nela aqui, é, clica aqui na bolinha, vai em, mais, não, não, peraí. Clica e vem, extrair arquivos, só clica em extrair, pronto, ela já foi extraída, é, só fazer isso daqui para, para achar ela. Aqui ó, travas Lázaro, só tem um item, é o que está aparecendo, mas quando tu clica, tem 15 itens, ó. Tem 61 travas de Android, 10 de extravas, 8 travas de iPhone, 18 de contatos, e aqui mais explicando, tá ligado? Então, depois você vai aparecer desse aplicativo daqui, ó, TXPAD, que é um aplicativo muito usado por mim, velho, que você consegue abrir as travas. Então vamos voltar lá, ó. É, Android, tá vendo aqui embaixo, ó, KB? E aí, então, isso é o peso delas, é, 196 de KB, quanto maior, velho, o mais difícil vai ser para você extrair, entendeu? Então, tipo assim, é, escolha uma na média de mais ou menos 150. Tá vendo essa daqui, ó, do Davizinho, ó, 436, mano, é muito alto. É metade de um, de um mega, na real. Então, velho, você vai ter muita dificuldade para extrair. E também depende do, do tanto de RAM que tem o seu celular. Se ele aguenta muita coisa, tá ligado? Então, velho, eu não gosto muito de pegar, então, pegar trava tão pesada assim. Então, cara, vamos pegar uma aqui, ó, ó. Eu vou pegar, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos pegar essa daqui, ó, é... Vamos ver aqui. Trava todo, vamos ver. Essa daqui. A gente clica aqui, vem em mais, ó, abrir em outro app. Mais, aí aqui tem o TX Pad. Clica. Tá aí a trava, ó. Tá vendo aqui esse lapisinho embaixo? Tu vai clicar nele, você vai ser levado lá para baixo. Aí, o que que tu vai fazer? Você vai segurar nela, que vai poder editar. Selecionar tudo. Aqui, ó, até travou um pouco, ó. Ó, travou. Aí, você vai copiar. Aí, nisso, você vai precisar de teu WhatsApp Mod para você passar ele para um grupo. Que só tenha você. Eu já tenho o meu aqui. Que esse daqui, ó, travas pesadas. Aqui, que você vai enfiar as suas travas, entendeu? Faz um grupo separado que só tenha você e envia todas as travas que você tem. Para depois, é só você copiar e ficar spamando na pessoa que você quiser, tá ligado? Então, é só isso, velho. É meio simples de você poder mexer com isso, com essas travas. Só basta você ter um WhatsApp Modificado. Porque senão, tu vai travar, tu vai se travar. E não vai ser bonito, não. Então, velho. Tamo junto aí, gente. Valeu. E tchau.